Ida entre Olimpia e Flamengo hoje pela Olimpia X Flamengo ao vivo, como assistir ao jogo pelo celular passo 1. Para assistir às quartas de final entre Olimpia e Flamengo hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo do Facebook no Android ou Ipone, e os... No canto superior direito, pressione o ícone da lupa para fazer uma busca. Depois, digite com o Nubal e clique na opção de busca, localizada no canto inferior direito do teclado virtual do celular. Olimpia vs Flamengo na Libertadores. Onde assistir? Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio, foto, reprodução barra Gabriela Andrade passo 2. Quando os resultados aparecerem, escolha o Nubal Libertadores. Na próxima página, toque na aba Live para acessar uma página com a lista das próximas transmissões ao vivo de jogos da Libertadores hoje.